Vou começar aqui, deixa eu falar hoje sobre, vai continuar o assunto que a gente estava falando sobre limiares em grafos aleatórios, mas hoje o que a gente vai fazer é começar que é de limiares para contenção de grafos, de subgrafos para subgrafos pequenos, basicamente sobre a propriedade crescente de ter, dado um grafo G, a propriedade de ter um grafo, de ter o grafo G como subgrafo, essa propriedade que é sempre crescente. Bom, a gente viu que toda propriedade crescente tem um limiar e hoje a gente vai ver justamente sobre isso. E como a gente vai fazer isso? Vai ser dar um exemplo, bem simples até, e depois ir para a parte mais geral, mas argumentando de maneira bem análoga ao exemplo e mostrando alguns probleminhas também que podem acontecer em argumentar da mesma forma. A gente tem que entrar um pouco mais. Bom, a primeira coisa é só relembrando que tipo de coisa que a gente vai precisar aqui. Vai precisar do conceito de menor menor, maior maior, isso a gente já está em várias apresentações sempre comentando sobre isso. Vai precisar da notação teta e da notação O, a ideia de limitar por cima, limitar por baixo e por cima ao mesmo tempo, as sequências, no nosso caso são sequências positivas. A gente vai precisar também, claro, da noção de limiar, definição de limiar, que é justamente, se você tem uma propriedade crescente e uma sequência entre 0 e 1, a gente vai ter que, uma sequência, ou melhor dizendo, um valor dependente de n entre 0 e 1, onde n é o grafo com n vértices, é a quantidade de vértices do grafo. A gente vai ter que, se for menor, menor do que o limiar, esse cara, então, o limite, quando n tem de infinito, da probabilidade do grafo aleatório gerado por esse P, pertencer a essa propriedade, ter essa propriedade vai para 0, e se ele for maior, maior do que o limiar, então, essa probabilidade desse grafo gerado por esse P, de ter a propriedade, vai para 1. Então, isso aí é a ideia do limiar, que a gente já viu bastante aqui. A revisão mais interessante, que eu acho que é mais importante fazer aqui, é sobre alguns conceitos da probabilidade em si, que só foi apresentado mesmo na última apresentação, que foi a gente apresentando um limiar, um exemplo de limiar, para conjuntos aleatórios, usando, sobre contenção de progressões aérea antimédia. Para grafos, o tipo de prova é muito semelhante, então, aquele exemplo foi justamente para já dar um gosto do que viria, né? E a gente vai usar, basicamente, as mesmas coisas, para quem viu a última apresentação, vai ver que a demonstração é muito parecida, com relação ao triângulo, que é o exemplo que a gente vai dar hoje, e com relação a geral também, a um grafo geral também. Basicamente, o que a gente precisa saber é a definição de variável aleatória, então, se você tem um experimento probabilístico, uma variável aleatória é nada mais que uma função que associa cada resultado possível do experimento a um número real, então, você pode pensar também que é um valor, um valor dependente do resultado possível, então, qualquer valor que você pensar que é dependente do resultado do seu experimento, ele é uma variável aleatória, certo? Aí tem o exemplo aí de sortear aleatoriamente uma pessoa, e a variável aleatória ser a altura da pessoa sorteada, ou quantidade de filhos e tal. Tem também a definição de valor esperado, para o caso finito aqui, que é suficiente, que é a média, né? É quando a gente vai lá, ainda no mesmo experimento de sortear uma pessoa aleatória e ver a altura, a gente pode falar a média da altura das pessoas dessa população. Então, a definição formal de média ou de valor esperado é justamente você pegar cada valor possível dessa variável aleatória e multiplicar pela probabilidade dela ter esse valor e você ir somando para cada valor possível esses termos, né? Então, a gente tem aqui esse somatório. Como o x assume a quantidade finita de valores, a gente soma para cada valor desse, então, uma soma finita, certo? Bom, outra coisa que a gente mostrou lá, a gente usou no meio da prova, que a gente vai meio que usar como resultado obtido anterior, né? São esses resultados R1 e R2, que basicamente o R1 é proveniente da desigualdade de Markov e o R2 é proveniente da desigualdade de Shebyshev. São desigualdades já conhecidas na probabilidade e se x é uma variável aleatória, que assume, que tem essas, que requer esses, ou melhor, que tem essa propriedade aqui, né? Se tem valores negativos e tal, então essa desigualdade vale. Para o nosso caso, essas duas desigualdades valem tranquilamente e quando o x assume apenas valores inteiros positivos, a gente pode ter R1 e R2 aqui, certo? Esses dois resultados que são exatamente o que a gente vai usar. A gente vai se basear principalmente nesses dois resultados para provar o limiar, certo? Para a gente mostrar que o limiar que a gente está propondo é, de fato, um limiar. Bom, introduzindo o problema, em 1960 teve uma das mais importantes publicações sobre grafos aleatórios, o Erdos e Reni, não sei exatamente se é essa a pronúncia, mas o primeiro problema é justamente esse que eu falei no início, né? Que é, dado um grafo G, encontrar o limiar para a propriedade de conter pelo menos uma cópia de G como subgrafo. Então, você está pensando como isso é uma propriedade monótona, em particular crescente. Com certeza tem o limiar, a gente já teve essa prova na apresentação 2, se eu não me engano. Então, a gente quer encontrar esse limiar, né? A gente espera que a gente consiga ter uma expressão fácil de calcular, vamos dizer assim, para um grafo G genérico. E a gente vai ver se esse realmente é o caso. Como o grafo G é fixo, e o grafo aleatório que a gente está tentando estudar vai conter esse G e cresce em função de N, esses Gs são chamados de subgrafos pequenos. Então, a gente está tentando... O problema é entender, dado um grafo G, encontrar o limiar propriedade de conter um grafo pequeno, né? Vamos dizer assim, conter um subgrafo pequeno. Porque a gente poderia tentar entender também qual é o limiar para grafos que dependem do N, né? Quando o N cresce, esse G também cresce. Mas aqui a gente está tentando, está fixando o G. Então, são grafos pequenos, né? Quando o N tem de infinito, esse cara vai ser muito menor. E, de fato, tem uma expressão que determina esse limiar. Ou melhor, tem uma maneira de a gente encontrar esse limiar, né? Bem, exatamente uma expressão assim, mas... Maneira de encontrar esse limiar para qualquer grafo G. Mas, para iniciar essa discussão, a gente vai apresentar a demonstração de um caso particular. Na segunda apresentação, a gente teve o exemplo 2.3.6, que, quando a gente introduzi sobre limiares, eu dei alguns exemplos, né? Ah, essa sequência aqui é um limiar para tal propriedade, essa aqui para tal propriedade. E um desses foi o que eu falei, que N elevado a menos 1, ou 1 sobre N, é um limiar para a propriedade de conter um triângulo, certo? E, agora a gente vai apresentar a demonstração desse exemplo, já que a gente já tem as ferramentas necessárias para isso. E, aqui, um triângulo significa uma instância do grafo completo com três vértices. Então, é só para lembrar aí, um triângulo nesse sentido, né? Então, quem é o nosso G aqui é exatamente o K3. A gente ter um triângulo é exatamente conter, pelo menos, uma cópia de K3 como subgrafo. O grafo completo com três vértices do K3. Vamos começar aqui. Essa é a afirmação do exemplo. Então, N elevado a menos 1 é limiar para essa propriedade. E, para começar a prova, a gente tem que observar que pode ser definido desse jeito que eu tinha falado, né? Conter pelo menos uma cópia de K3 como subgrafo, o que pode ser definido desse jeito. E a gente vai ter uma estratégia muito parecida com o que foi a última prova, a da última apresentação, que é estabelecer X como uma variável que representa a quantidade de cópias de K3 em GNP, no grafo aleatório. Perceba que, como X depende do resultado de GNP, isso é, de fato, uma variável aleatória. GNP é o nosso resultado aqui, né? GNP é o nosso experimento, na verdade, né? Gerar o grafo aleatório é o nosso experimento. E, dependendo do resultado que você obtém, você vai ter um X diferente, né? Então, o X aí é uma variável aleatória e depende de N também, porque o GNP depende de N. Bom, nesse caso, se X representa a quantidade de cópias de K3, então a probabilidade do GNP ter um K3 é exatamente a probabilidade de ser maior que zero. E a probabilidade de GNP não ter um K3 é a probabilidade de X ser igual a zero. Então, a gente pode trabalhar com as variáveis aleatórias, ao invés de trabalhar com as propriedades diretamente, né? Então, vamos lá. Seja P uma sequência entre zero e 1, em X essa variável aleatória. Para a primeira parte, ou seja, para mostrar que se P é menor ou menor do que N elevado a menos 1, então esse limite vai para zero, então a gente vai usar o resultado 1. O resultado 1 diz que a probabilidade de X ser maior que zero é menor ou igual do que o valor esperado de X. Então, basta a gente mostrar que o valor esperado de X vai para zero, que aí a gente consegue mostrar que a probabilidade de X ser maior que zero também vai para zero, né? E isso é exatamente isso que a gente quer provar. Então, essa é a primeira parte que a gente vai usar isso. E a gente tem que fazer umas pequenas observações no início, porque a gente vai usar a mesma estratégia da última apresentação. Que é o seguinte, esse grafo aleatório de GNP, ele, claro, só pode ser no máximo o grafo completo, certo? A gente está sorteando as arestas e no máximo ele vai ser o grafo completo com N-verses. Então, a quantidade máxima de triângulos possíveis, ou melhor, de cópias de K3 possíveis em GNP, é exatamente a quantidade de cópias de K3 no grafo completo KN. Se esse KN é o máximo que ele pode ter, a quantidade máxima de triângulos que pode estar nele, é exatamente a quantidade de triângulos no KN. E observe que esse valor, ele é determinado pela quantidade de escolhas possíveis de grupos de 3-verses em KN. Se você escolhe 3-verses em KN, você tem um triângulo, e todo triângulo é determinado por uma escolha de 3-verses. Ou seja, esse valor é exatamente N tomado 3 a 3, é o N escolhe 3. Então, porque pela definição de N escolhe 3 é exatamente isso. Então, a gente sabe que tem exatamente N escolhe 3 cópias de K3 dentro de KN. Isso vai ser importante por quê? Porque a gente vai observar X, assim como da outra vez, a gente vai observar X como uma soma de funções indicadoras. Como X apresenta uma contagem, a gente pode olhar ele como simplesmente, para cada triângulo possível em GNP, a gente soma 1 caso esse triângulo esteja, e 0 caso ele não esteja. Então, perceba que, assim, e aí, como é que a gente faz isso? A gente define nossas funções indicadoras, certo? Para cada J, você tem ali que IJ é igual a 1 se o triângulo TJ está em GNP, é igual a 0 se o triângulo TJ não está em GNP. Como a X vai ser essa soma, e aqui que vai ser importante a gente saber quantos tem, porque a gente vai saber quantos termos tem nessa soma de X. São exatamente N escolhe 3 termos. Perceba que essas indicadoras são também variáveis aleatórias. O valor delas depende, certamente depende do resultado de GNP, o resultado possível. E o valor esperado, ele é uma função linear, então a gente pode dizer que o valor esperado de X é o valor esperado desse somatório, que é igual à soma dos valores esperados. A linearidade é exatamente isso, né? O valor esperado da soma é a soma dos valores esperados. Então, o valor esperado de X é uma soma de valores esperados de indicadoras, de funções indicadoras. Agora sim, a gente vai utilizar a definição de valor esperado. Lembra lá que a definição de valor esperado é você pegar os valores possíveis dessa variável aleatória, multiplicados pela sua probabilidade, e somar. Então, quais são os valores possíveis da função indicadora? Somente 1 e 0. Então, você tem que, o valor esperado de J, para qualquer J, vai ser 1 vezes a probabilidade de ele ser igual a 1, que é exatamente a probabilidade do triângulo J estar no grafo. Essa é a definição de J ser igual a 1. Bom, então o que a gente tem aqui? A gente tem uma soma de valores esperados, ou melhor, uma soma de probabilidades dos triângulos estarem no GNP. Cada triângulo, a probabilidade dele estar no conjunto é exatamente a probabilidade, no conjunto não, no grafo, é exatamente a probabilidade de cada um dos seus vértices estar no grafo. É a probabilidade dos três vértices ao mesmo tempo, ou melhor, das três arestas, nesse caso. Das três arestas, ao mesmo tempo, estarem no grafo. Porque os vértices estão sempre lá, né? Mas, como a gente está ali sorteando as arestas, a probabilidade do triângulo estar no GNP é exatamente a probabilidade das três arestas acontecerem ao mesmo tempo. Por definição, a probabilidade de um arestas acontecer é P, então a gente tem que a probabilidade das três acontecerem é P³. E como a gente tem N tomado 3 a 3 triângulos, e nesse caso N tomado 3 a 3 termos, então a gente vai ter que o valor esperado de X é N tomado 3 a 3 vezes P³, certo? Então a gente tem o valor exato do valor esperado de X, mas para ficar mais fácil para a gente depois, é importante observar aqui que esse valor é θ de N³ P³, que em particular também vai ser O de N³ P³. Isso porque N tomado 3 a 3 é θ de N³. Então, perceba que essa propriedade de você ter... Esse argumento que a gente usou aqui, ele pode ser usado para qualquer grafo que você imaginar. A gente está falando do triângulo, mas perceba que a probabilidade de um grafo qualquer estar nesse GNP é exatamente das suas arestas estarem no GNP. Então, é só pegar a quantidade de arestas desse grafo e você vai ver que essa é a probabilidade, certo? Então, isso aqui é só para já dar uma introdução que a gente vai usar o mesmo argumento para depois. Então, a gente vai usar o mesmo argumento para um grafo geral, mas para o grafo K³ também funciona, claro. Beleza. O valor esperado de X é O de N³ P³. Para que a gente quer isso? Porque agora, se a gente tem que P é menor ou menor do que N elevado a menos 1, então a gente pode elevar ao cubo dos dois lados, multiplicar por N ao cubo dos dois lados, e você vai ter que N ao cubo P³ vai ser menor ou menor que 1. E isso, por definição, é que esse limite vai para zero. Então, a gente tem um valor esperado que é limitado por cima por uma função que vai para zero. Portanto, o limite desse valor esperado também vai para zero. E por R1, a gente vai ter que a probabilidade de X ser maior que zero vai para zero também, porque esse valor é menor do que o valor esperado de X. Então, a primeira parte, a gente já conseguiu provar que se P é menor ou menor que N elevado a menos 1, então essa probabilidade vai para zero. O que a gente quer provar agora é que se P for maior ou maior que N elevado a menos 1, a probabilidade de X ser igual a zero vai para zero. Isso é a mesma coisa de dizer que X ser maior que zero vai para um. Só que agora a gente vai usar o resultado 2, certo? O resultado 2 diz que a probabilidade de X ser igual a zero é menor do que essa expressão aí. Então, o que a gente vai fazer é mostrar que essa expressão tende a zero quando P é maior ou maior do que N elevado a menos 1. Para quem já está acostumado com a probabilidade, todos sabem que esse termo daqui, o numerador, é a variância de X, mas para não carregar muito eu deixei tudo em termos do valor esperado mesmo e fica até mais fácil de ver no decorrer da prova. Tá. Os termos que a gente tem aqui nesse termo são exatamente o valor esperado de X ao quadrado e o valor esperado de X ao quadrado. O valor esperado de X ao quadrado a gente já tem, já sabe, né? Porque a gente já sabe quem é o valor de X, o valor esperado de X. Então, tá tranquilo. Agora a gente precisa analisar quem é o valor esperado, quem é X ao quadrado primeiro e depois calcular o seu valor esperado, né? A gente vai ver X de novo como uma soma de funções indicadoras. Beleza? Então, a gente fez N igual a N tomada 3 a 3 aqui porque ia ficar meio chato de colocar N tomada 3 a 3 em tudo aqui. Mas, basicamente, o X ao quadrado vai ser esse somatório ao quadrado, que é ele vezes ele mesmo. E se você fizer a distribuição aqui, vai ver que é exatamente isso. Vai ser o I1 vezes I1 mais I1 vezes I2, até I1 vezes IN. E aí você vai ter de novo. I2 vezes I1 mais I2 vezes II, até I2N e assim por diante, certo? Isso é X ao quadrado. Se a gente tira os parênteses aqui e aplica o valor esperado dos dois lados, como o valor esperado é linear, a gente vai ter novamente que o X ao quadrado é também uma soma de valores esperados, só que dessa vez é uma soma de valores esperados, não para indicadores, mas para multiplicações de indicadores. então, a gente tem um resultado parecido, porém diferente. Acontece que, vamos tentar entender o que é uma multiplicação das indicadoras. Para cada J e K, a gente vai ter que a multiplicação, que o valor esperado da multiplicação das indicadoras, pela definição lá de valor esperado, a gente vai ter que ver também os valores possíveis. É claro, os valores possíveis também são só 0 e 1 aqui, porque tanto IJ quanto IK também só podem ser 0 e 1. e o 0 vai cortar lá, igual anteriormente, isso vai ficar só com a probabilidade de IJ e IK ser igual a 1. Mas o que significa IJ vezes IK ser igual a 1? IJ vezes IK só é igual a 1 quando os dois são igual a 1. E o que significa os dois serem igual a 1? Significa que tanto TJ quanto TK estão em GNP. Então, IJ ser igual a 1 e IK ser igual a 1 é exatamente a probabilidade de TJ e TK estarem em GNP ao mesmo tempo. Certo? Então, a gente tem agora, mais uma vez, a gente tem um somatório também de, além de ser um somatório de valores esperados, é um somatório de probabilidades. E lá, todas as probabilidades eram iguais. porque você tinha a probabilidade de um triângulo, do triângulo estar no GNP, e a probabilidade de cada um estar no GNP era igual. Mas agora a gente tem, pode cair em casos diferentes. Pode-se pensar assim, a probabilidade de um triângulo, dos dois triângulos estarem ao mesmo tempo, beleza, um é P³, então os dois é P³ vezes P³, que é P³. Mas não necessariamente, porque isso só ocorre quando eles não têm arestas em comum. Porque se você tem um arestas em comum, você precisa, você estaria contando duas vezes aí, a probabilidade dela, né? Então a gente tem que agrupar em alguns casos aqui. Para quem lembra da última apresentação, isso aqui está muito parecido, é o mesmo argumento da outra, sobre as progressões aritméticas. Muito parecido mesmo. Só que aqui é até um pouco mais simples, e aí eu acho que eu vou explicar um pouquinho mais, porque já que eu posso aproveitar essa simplicidade aqui, né? Então, os grupos que a gente pode separar aqui são, tem alguns termos, né? Tem alguns termos que vão estar, que o IJ e o IK representam triângulos que não têm vértices em comum, em comum, e aí sim vai ser P³. Tem alguns casos em que o IJ e o IK vão representar termos de triângulos que têm um vértice em comum, e, nesse caso, observe que também vai ser P³, porque se eles têm um vértice em comum, eles ainda vão ter todas as arestas diferentes entre si. Então, o que importa aqui é as arestas, porque a gente está sorteando as arestas em GNP. Se TJ e TK têm dois vértices em comum, esse é o caso aí. Então, a gente vai ter Pª, porque se tem que considerar essas duas arestas, de cada um diferentes, e essa aresta em comum deles, só precisa contar uma vez, certo? Agora, se eles têm três vértices em comum, então, na verdade, eles são o mesmo grafo. Certo? Então, e perceba que acontece de J ser igual a K, certo? Se a gente voltar só um pouquinho aqui, vocês vão ver que, por exemplo, aqui você tem I1, I1, IN, IN. Então, esses casos devem ser considerados. Então, esses são justamente os termos que são P³. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um somatório, cubo P⁵ e P⁶. O que a gente tem que começar a analisar é quantos P³ aparecem nesse somatório, quantos P⁵ aparecem e quantos P⁶ aparecem. E, para isso, a gente precisa entender quantos pares de triângulos nesse somatório tem nenhum vértice em comum, 1 vértice em comum, 2 e 3, né? Então, para isso, para a gente analisar bem, esse somatório, assim, né? Esse somatório que a gente estava analisando era justamente o valor esperado de X². Mas o nosso objetivo, mais para frente, é esse termo daqui. É o valor esperado de X² menos o valor esperado de X². Então, a gente pode... não precisa entender exatamente cada um desses Ds aqui, o que significa esse D, né? DI é a quantidade de termos na qual TJ e TK têm i vértices em comum. Então, é aquilo que eu estava falando, né? Isso aqui vai definir quantos P⁶ a gente tem, quantos P⁵ a gente tem e quantos P³ a gente tem. Mas como a gente está tentando analisar essa subtração, perceba que esse termo de K tem o mesmo... está multiplicando P⁶ também. E, claro, esse termo de K, que é N³³², é exatamente a quantidade total de termos aqui. porque isso aqui é... porque você tem lá N³³³ triângulo, você multiplicou um pelo outro, e você vai ter essa quantidade de pares aqui. São pares ordenados. Então, D₀ mais D₁, com certeza, é menor do que N³³². Ou seja, essa subtração aqui, ela é menor ou igual que somente se a gente pegar só esses dois termos aqui. E, no final das contas, a gente está só querendo entender mesmo o limite superior aqui. Vocês vão entender por quê. Então, a gente sabe que esse termo de K, que é o valor esperado de X² menos o valor esperado de X², ele é menor ou igual do que a soma dos P⁵ com os P³. E esse D₃ é a quantidade de termos com P³ ele é exatamente N³²³. Por que isso? Porque quantos J igual a K aparecem ali? São exatamente N³²³ vezes. O J igual a K aparece essa quantidade, que é a quantidade de triângulos no total. Então, o D₃, a gente já sabe o quanto é. E a gente sabe que ele é limitado por cima por N³. certo? Então, basta analisar o D₂. Peraí só um minuto aqui que eu... Só um minuto. Oi. Bom, então, voltando aqui. Eu estou vendo que está faltando cinco minutos para acabar a reunião, mas eu acho que dá tempo de falar... em cinco minutos esse daqui. Bom, a gente tem que analisar D₂. Ou seja, a quantidade de P's elevado à quinta que a gente tem nesse somatório. Para isso, a gente vai fixar um M e, consequentemente, a gente está fixando um triângulo Tm. e a gente está... A gente vai contar quantos triângulos possíveis Ti vão ter exatamente dois vértices em comum com o Tm. Então, vamos lá. Bom, a gente tem um triângulo Tm. Para cada dois vértices, ou melhor, é a mesma coisa dizer, para cada aresta em Tm, a gente vai ter... o que a gente está fazendo aqui. A gente precisa de uma aresta em comum. Ou seja, dois vértices em comum. É a mesma coisa de dizer uma aresta em comum. Então, os possíveis triângulos Ti que a gente está construindo, vamos dizer assim, a gente precisa fazer isso para cada dois vértices em comum que ele vai ter. Para cada aresta em comum. Então, para cada aresta em comum, a gente tem quantas escolhas para o terceiro vértice do triângulo Ti? A gente tem N menos 3 escolhas porque a gente tem N no grafo todo menos os 3 vértices do triângulo Tm que a gente não vai usar. A gente não pode usar. Então, a gente tem N menos 3 escolhas possíveis para o terceiro vértice do triângulo Ti. Mas, como a gente tem três arestas que a gente tem que considerar, então, é 3 vezes N menos 3 que é 3N menos 9 escolhas possíveis para Ti. Vou repetir, então, essa parte de fixar aqui um M. O que a gente está fazendo aqui é querer fixando uma... Essas somas aqui, elas meio que tem duas coordenadas. Tem a coordenada aqui, J e K, que a gente está considerando, I, J e K. O que eu estou fazendo aqui é fixando a primeira coordenada, entre aspas, vamos dizer assim, e a gente está tentando entender quantas segundas coordenadas a gente pode ter para que esse par tenha essa propriedade de ter dois vértices em comum, certo? Então, o que a gente está fazendo, o que a gente na prática a gente está fazendo é fixando um triângulo e a gente vai contar quantos triângulos possíveis, quantos outros triângulos possíveis vão ter exatamente dois vértices em comum com esse triângulo. Então, fixa um triângulo, um triângulo lá no K, N, certo? É, desenha. É, acho que fica melhor. Eu podia ter colocado uma imagem aqui, deixa eu ver onde é que eu posso, vou desenhar aqui, tá? Meu Deus. tá, a gente fixou um triângulo aqui, ABC, e a gente tem vários outros, né, outros vértices aqui, em KN, e o que a gente quer fazer é é encontrar quantos possíveis outros triângulos vão ter, podem, vão ter dois vértices em comum. Então, pra isso, a gente fala, pra cada dois vértices em comum que eu escolha pra esse P e T, eu tenho quantas opções? Vamos lá, se eu escolho, por exemplo, essa aresta B, então, eu tenho exatamente a quantidade de vértices aqui ao redor pra escolher pra criar um novo triângulo. Então, eu posso pegar esse vértice e aí eu vou ter um triângulo, posso pegar esse vértice e ter outro triângulo. Então, cada um desses vértices me dá um triângulo possível que tem duas arestas, que tem a aresta AB em comum com esse triângulo de K. Só que, eu tenho isso pra cada aresta, certo? Então, eu vou ter que fazer isso três vezes, contar três vezes essa quantidade. E que quantidade é essa? Exatamente a quantidade de vértices que tem aqui em KN ao redor desse triângulo que é N menos 3. Então, essa é a ideia. Pra cada triângulo, a gente tem 3 vezes N menos 3 possíveis triângulos que tenham dois vértices em comum. Que aqui fica 3N menos 9, né? E como a gente tem N tomada 3 a 3 triângulos no total, então a quantidade desses pares é exatamente o D2 que é N tomada 3 a 3 vezes 3N menos 9. Certo? É importante ressaltar aqui que o problema de determinar quantos pares de triângulos tem dois vértices em comum não é exatamente o problema que a gente está tentando resolver aqui. esse problema de determinar quantos pares de triângulos tem dois vértices em comum considera que o par por exemplo TJ e TK e o par TK e TJ são o mesmo par porque porque de fato você está pegando dois triângulos e o par é eles dois porém nessa soma a gente tem que considerar deixa eu só voltar um pouquinho a gente tem que considerar coisas do tipo aqui vai ter I1 e I1 mais I1 e I2 e aqui aparece I2 e I1 então a quantidade de termos nessa soma realmente conta duas vezes os pares então essa lógica aqui de fixar um T e encontrar quantos T possíveis está contando duas vezes porque a gente vai ter para esse um desses TI aqui vai ter que ser contado depois também como TM então a gente consegue exatamente a quantidade que a gente queria que é o D2 esse valor de K como N tomado 3 a 3 é N³ é θ de N³ certo? θ de N³ e esse cara de K é θ de N então a gente vai ter que esse cara todo é θ de N³ mas a gente só precisa do O de N³ ficou claro essa parte? alguma dúvida sobre isso? por mim pode ir beleza ok então legal o que a gente tem? a gente tem que essa subtração vai ser menor ou igual que esse termo e esse termo tem o D2 que é O que é O de N³ portanto a gente pode afirmar isso daqui certo? ou seja essa subtração é também O de N³ P a quinta mais N³ P³ agora como isso aqui está errado tá isso aqui deveria ser o valor esperado de X ao quadrado esse 2 já está fora ok como o valor esperado de X ao quadrado é exatamente esse valor que é θ de N³ P³ então a gente vai ter que essa razão aqui vai ser O desse termo que é exatamente esse termo de K é só manipulação aqui certo? esse cara aqui é O e esse cara aqui é θ como esse cara de baixo ele é limitado por baixo a gente pode botar ali no denominador e ele é limitado por baixo por esse Na³ P³ então a gente pode botar no denominador e a gente vai ter que essa expressão inteira é limitada por cima por essa expressão que é exatamente Na-2 P³ mais Na-3 P³ beleza a gente encontrou um limite superior desse termo opa deixa eu apagar isso aqui um limite superior desse termo de K e o que a gente tem é que a probabilidade de X ser igual a 0 isso pelo resultado 2 ou R2 é menor ou igual que esse termo então quando P a gente quer mostrar que esse termo vai para 0 quando P é maior ou maior do que N elevado a menos 1 e é exatamente isso que acontece se você inverter os dois lados multiplicar N a menos 2 dos dois lados e é exato e aí você multiplica aqui e vai ter que esse termo vai ser menor ou menor do que N a menos 1 só que como N a menos 1 vai para 0 então esse termo vai para 0 também então a gente tem que deixa eu ver então que N a menos 2 vezes P menos 1 vai para 0 eu botei a seta para cima eu vou botar a seta para baixo já que a gente está falando de ir para 0 isso aqui vai para 0 apagou mas beleza então por outro lado se a gente tem o P ainda maior maior do que N elevado a menos 1 a gente vai fazer a manipulação aqui vai encontrar isso e a gente vai ter que N a menos 3 vezes P a menos 3 é menor ou menor que 1 e por definição isso é dizer que esse termo também vai para 0 então o que a gente tem a gente tem esse cara de K ele é O de uma soma que vai para 0 então ele também o limite dele é 0 como o limite dele é 0 usando R2 a gente tem que a probabilidade de x ser igual a 0 o limite disso também vai para 0 porque ele é menor do que esse termo de K com isso a gente vai ter que a probabilidade do GNP conter um triângulo vai para 1 então isso é a prova do de conter um triângulo é muito parecida com a prova da progressão aritmética na verdade completamente análoga foi até mais fácil porque a gente tem aqui uma quantidade fixa de vértices alguma dúvida até aí pode continuar tranquilo beleza vou roubar a cuidade vou roubar a cuidade tá por fim tem a conclusão da prova que N é menos 1 é um limiar para quê para essa propriedade aí tá para a discussão inicial que é de limiares para contenção de subgrafos pequenos é a gente fixa um grafo genérico g e o que a gente vai ter aqui a gente vai ter xg a variável aleatória que representa a quantidade de cópias de g no grafo aleatório GNP ou seja completamente análogo ao nosso x da prova do triângulo V e E são a quantidade de vértices e arestas de g respectivamente e N a quantidade de cópias de g no grafo completo KN ok e aí usando o mesmo argumento da prova anterior a gente vai ter que o valor esperado de xg é igual a N vezes p elevado a quantidade de arestas e foi o que eu tinha comentado lá aquele argumento pode ser usado para um grafo genérico certo agora só esse N que a gente ainda não sabe quanto é para um grafo genérico não é tão simples assim e aí e aí é exatamente isso que a gente vai ver agora para o caso se g for um grafo completo é fácil ver que essa quantidade é N tomada V a V isso no caso do como foi no caso do triângulo é basicamente se ele for um grafo completo o que você está fazendo é basicamente escolhendo V vértices em KN porque se você escolhe isso vai dar o grafo completo e qualquer grafo completo é uma escolha de V vértices ali então essa quantidade de cópias de G no grafo completo KN vai ser determinada exatamente por isso daqui mas quando G não é um grafo completo o que pode acontecer ele tem menos arestas e ainda como posso dizer você pode ter mais possibilidades ali certo como é que a gente vai ver isso certo para um grafo genérico G esse N é igual a N tomada V a V vezes V fatorial sobre alt de G e esse alt de G é a quantidade de automorfismos de G isso não vou entrar muito nessa questão mas é basicamente esse termo de K você pode entender ali como como sendo a quantidade de possibilidades que G tem de encaixar quantos G você consegue encaixar no grafo completo com V vértices que é a quantidade de vértices dele mesmo então você é é como se no grafo completo KN você tivesse encontrado várias copias de K só que nessas copias de K você ainda pode ter várias copias de G ali dentro várias assim algumas copias de G acontece que esse termo de K eu não vou entrar muito nesse mérito porque ele realmente não é importante porque a gente pode usar ainda a mesma argumentação do triângulo lá porque esse termo perceba que ele só depende de G ele só depende da quantidade de vértices de G ele só depende da quantidade de arestas de G o V o V fatorial só depende de V claro e alt de G também só depende de G então nada disso depende de N e o ou seja é uma constante em relação a N quem está crescendo aqui é N então de fato o N esse Nzão aqui na verdade ele vai ser igual a teta de N elevado a V tipo para qualquer grafo isso então não só para o grafo completo ele não vai ser N tomado a V mas ele vai ser teta de N elevado a V assim como N tomado a V é e aí a gente pode ter a mesma conclusão que a gente teve antes que o valor esperado de X nesse caso XG é teta de N elevado a V vezes P elevado a E lá o V e o E os dois eram 3 então você tinha N³ P³ e aqui a gente pode argumentar igual com N elevado a V e P elevado a E beleza legal então esse cara esse N elevado a V e P elevado a E ele está sendo ele lá no caso do triângulo vamos ver aqui para frente não vou comentar isso agora vamos ver aqui para frente então para para provar quando P é menor ou menor do que N assim né desculpa eu não comentei sobre o limiar de fato lá no triângulo a gente tinha que era N elevado a menos 1 certo o limiar aqui o que a gente está tentando entender é o limiar sendo N elevado a menos V sobre E é um candidato a limiar lá no caso do triângulo V era 3 E era 3 então 3 sobre 3 1 então você tem N elevado a menos 1 só que aqui um bom candidato é esse cara por quê? porque a gente pode argumentar igual a gente pode argumentar igual como a gente fez com o triângulo lá você tem aqui ah você eleva E dos dois lados você vai tirar esse E de cá você multiplica por N elevado a V nos dois lados você vai ter esse cara igual a 1 e esse limite vai para 0 então se o P for menor ou menor do que esse valor a gente tem que o valor esperado de XG vai para 0 e portanto a gente tem que a probabilidade de XG ser maior que 0 vai para 0 então como como limite inferior ele é um ele funciona e ele é um possível candidato para o limiar e no caso do K3 de fato é o limiar a gente tem lá que isso aí no K3 é N elevado a menos 1 e ele de fato é o limiar mas o problema é que a gente não pode o problema é que ele para um grafo genérico ele não é o limiar porque ele é um limitante inferior mas nem sempre ele é um limitante superior então é possível mostrar que esse valor de K nem sempre é um limitante superior seria ótimo se ele fosse já o limiar porque seria interessante o fato de que esse problema só dependeria mas a gente depende de um pouco mais aqui bom é possível mostrar que esse cara não é sempre um limitante superior ou seja vai existir algum G que se eu pegar um P maior ou maior do que esse N elevado a menos V sobre E esse limite não vai para 1 esse limite de XG e no nosso exemplo é pior ainda esse limite vai para 0 inclusive se você pegar um P maior ou maior do que esse cara o limite vai para 0 ou seja o G não vai estar no GNP e o exemplo é exatamente esse daqui se a gente tem um H0 um grafo com 4 vértices e 5 arestas e G0 é o grafo obtido por adicionar H0 e G0 o desenho fica fácil de ver o H0 é um grafo com 4 vértices e 5 arestas e o G0 é o grafo obtido por adicionar um vértice e uma aresta conectando aqui a outro vértice de H0 ou seja G0 vai ter 5 vértices e 6 arestas esses dois valores são os valores chaves para a gente observar aqui a gente quer a nossa a gente quer mostrar que se o P for maior ou maior do que 5 vértices 5 sobre 6 5 sobre 6 se a gente escolher um P maior ou maior que 5 sobre 6 essa probabilidade vai para 0 não vai para 1 acontece que se eu escolher um P olha o que está acontecendo aqui 4 sobre 5 é um valor menor do que 5 sobre 6 certo? 4 sobre 5 é um valor menor do que 5 sobre 6 isso quer dizer que menos 4 sobre 5 é maior do que menos 5 sobre 6 ou seja eu posso encontrar eu posso encontrar um P que esteja entre esses dois caras porque basta mudar um pouquinho o o meu expoente do N eu já vou ter essa relação de menor menor e maior maior então eu posso encontrar um P que esteja entre esses dois caras e por que que isso é um problema? porque se eu encontro um P que tem essa propriedade de ser menor menor do que N elevado a menos 4 sobre 5 eu sei que por esse por esse valor ser um limitante inferior para H0 eu sei que não existem cópias de H0 em GNP ou melhor dizendo essa probabilidade vai para 0 a probabilidade de existir H0 em GNP vai para 0 porém eu tenho que esse P é maior maior do que menos 5 sobre 6 e aí o que acontece como o H0 ele é um subgrafo de G0 é claro que G0 também não vai estar no GNP se H0 não está o G0 também não está só que o P é maior maior do que N elevado a menos a quantidade de vértices sobre a quantidade de arestas de G0 ou seja a gente tem que esse P é maior maior do que esse cara mas ainda assim a probabilidade desse cara existir no GNP vai para 0 e por que que isso foi possível por que que esse contra-exemplo é possível esse contra-exemplo é possível justamente porque eu tenho que 4 sobre 5 é maior do que 5 sobre 6 e eu posso encaixar aqui um P aqui dentro e a gente vai ver que esse é o único problema na verdade o que eu escrevi aí é possível isso só foi possível de acontecer porque H0 é um subgrafo de G0 e essa relação vértice-aresta é maior eu falei maior eu quis dizer menor é menor 4 sobre 5 é menor do que 5 sobre 6 porque o menos aqui torna maior essa relação vértice-aresta é menor do que G0 consequentemente o H0 tem uma relação aresta-vértice maior a gente pega o inverso e essa relação aresta-vértice é maior do que a de G0 e o H0 é um subgrafo de G0 essa relação aresta-vértice a gente chama de densidade do grafo é melhor trabalhar com aresta sobre vértice porque fica mais intuitivo quando você olha quando você chama de densidade você vê tem esse apelo visual aqui você tem que ter muita aresta para pouco vértice vamos dizer assim então ele é mais denso então em suma o problema está acontecendo simplesmente porque o H0 ou porque G0 tem um subgrafo que é mais denso do que ele ou seja para qualquer G que isso aconteça vai ter esse problema ele tem um subgrafo no caso aqui H0 que é mais denso ele tem essa relação aresta-vértice é maior e a gente vai ver que ele de fato é o único problema então o que acontece como se era de se esperar o limiar de G genérico ele vai estar dependendo diretamente do subgrafo mais denso dele tipo é o subgrafo mais denso dele determina vai determinar qual é o limiar dele ou seja nesse caso de cá a gente vai ter que esse N elevado a menos 4 sobre 5 ele é o limiar para G0 também ele é o limiar para H0 e é o limiar para G0 também não o menos 5 sobre 6 mas o menos 4 sobre 5 e esse cara é o subgrafo mais denso de G0 é um dos né mas olha lembrando que esse subgrafo mais denso pode ser o próprio G como por exemplo quando o G é completo o subgrafo mais denso dele é o próprio G é o próprio o completo né essa parte daqui ficou clara vocês acham que tem alguma coisa que precisa ser explicada melhor eu acho que tá ok acho que eu sei que pegar as pontinhas direitinho e a ideia basicamente é essa você tem um pedaço dele que é muito denso ou seja você tem um aclite lá que é o mais denso possível imagina que você tem um gráfico com aclite tamanho 10 ou seja 10 vértices todo mundo ligado e mais uns 30 vértices onde só tem uma aresta um caminho né então certamente o que você tá dizendo é que o que vai definir esse caso existir meio que vai ser a clique porque o que é o mais difícil né vamos dizer assim de de acontecer no sorteio todo mundo é deu cara vamos dizer assim todo mundo o sorteio foi foi efetivado então a quantidade de arestas nesse sentido vai ser ah sim sim de fato é então termina essa parte densa termina determinando quem vai ser esse limiar e então essa é a ideia geral e a gente vai ter um teorema isso aqui não foi uma prova né de que isso realmente acontece mas o teorema a gente vai provar vou provar isso na acredito na próxima apresentação é isso sim beleza é na próxima apresentação que é exatamente isso daqui é assim que a gente sabe qual é o limiar de um grafo genérico seja g um grafo genérico com pelo menos uma aresta isso e m de g é a densidade do subgrafo mais denso de g então a gente pega o subgrafo mais denso de g e vê a densidade dele ou seja essa relação aresta-vértice então n elevado a menos 1 sobre m de g ou seja menos o inverso dele isso vai dar vai ser o nosso limiar isso está escrito aí a definição de limiar o limite de g está contido em gnp vai para zero se o p for menor menor do que n elevado a menos 1 sobre m de g que é a densidade do subgrafo mais denso e 1 se p for maior maior então e aí a prova do teorema vai ficar para a segunda parte mas a ideia dele o que motiva ele é justamente essa discussão aí sobre esse contra exemplo que tem é que você consegue encontrar um p ali entre esses dois valores é isso é isso é isso é isso Obrigado.